Bora se levantar, meu povo? Bora? Eita, corra linda. Bora? Uma da tarde. Sete da noite, todo mundo tem que estar pronto. Não sabe nem se os abadá estão prontos. Hoje é o primeiro dia de festa. Cadê a aniversariante que não entregou o resto dos convites? O resto dos convidados que tu convidou perguntando, mandando mensagem, pedindo abadá. Bom, né? Hoje é sábado, parceira. Eu achei. Bora acordar, se mentir. Bora merendar, merendita na mesa. Tomar os deitinhos. Eu tô com fome, eu quero merendar. Isso aí tá lá, meu maravilha. Olha o que a gente comprou. A gente não, eu, né? Porque eu não entendo esses babados. Só disse que era pra comprar o que tivesse de criança. Fica balançando sozinho, gente. E tem som. A gente tá aprendendo a mexer agora. Eu não sei como é que vai pro dois. Eu não sei mexer nessa parte. O dois foi. Vai falar o que no dois? Não, minha filha. Vai ser mexer. Obrigado. Olha o braço da mãe. Olha o braço da mãe. Tem essa tecnologia, não. E fica o balanção, né? Fica. Será que não me cabe, não? Meu Deus. Aí, liga, liga. Aqui tem a altura do som, que eu não sei mexer. Olha, ok. Entrou um menino, uma loja. Eita, olha. Deu umas lapadas maiores agora. Vai ter o cinco, ó. Mas eu não sei se ele tá no cinco, amiga. Mas como não voa no cinco, né? Perto no meio. Vem, ó. E aí? Ficou mais lento. Não, minha filha. Tá ao contrário. Ah, não. Tá mais rápido, ó. Tá não. É lógico que não pode girar rápido, porque vai ficar a criança no marco, né? Que loucura é essa? Ah, acho que tá mais rápido mesmo. É, só pode até aí. Ó, vamos fazer uma demonstração. Aqui é a música, assim, então. Ó, aqui é o Gael, ó. Eita. Eita, como milagre. Aí, bota aqui, ó. Ai, tem a musiquinha, gente. Acho que se mudar, tem outra. Não, vai passando. Dá pra arrumar a casa e ficar olhando ele daqui, assim, né? Tá levando pra todo canto. Aí, lindão, vai. Olha, vocês vão ali, ó. Tô chocado. Eu ia ficar aqui, sentado do lado. Eu ia pegar a viagem do mesmo com essa mocinha. Eu ia pegar a viagem, olha, viu? E a cadeirinha dele. Ah, eu me entendi. Pra vários carros com o Padrinho dele, pra ver? Pra vários carros com o Padrinho dele. Eu passei, aí eu já vou junto aqui, ó. Olha o que que ela é, ela vai gerar um em cada carro. Fala o teu trabalho de pegando os carros. De pegando os carros. É, ela deixar lá. É, um em cada carro. Oh, gai... Oh, gai... O negócio coloca assim, o bebê já começa a falar, andar, brigadão. É, vai tudo muito rápido. Tá no banheiro, tem que esperar a mulher chegar na mesa, né? A hora de consideração é essa? Volta. Volta, gente. Que amizade é essa, gente? A mulher chegou na mesa. É, gente, vamos comer. Se der pra mim comer, né? Ainda... Nossa, gente, que energia é essa? Vamos fazer uma energia boa. Manca, um caroço, um feijão, um recado. É, porque não pode falar, né? Que a senhora, né? Tudo cai. E a nossa comida aqui agora, um franguinho. É mostrado, viu? A picanhazinha, um coraçãozinho. Cadê o prato que bota, né? Aham, pode ser, pode ser. Gente, olha essa mesa, querida. Deus é bom demais, né? Olha. Deus é bom demais. Olha, olha. Deus. Bota um limãozinho, moço. Eu quero limãozinho. Minha. 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 Eu sou a mãe. A mãe cuida os filhos. A gente tem energia. Onde eu cheguei, gente? Onde eu cheguei? Na casa nova, que eu não entrei ainda, porque faltam coisas pra... É com a frescura minha mesmo. Tipo isso, agora, ó. Alexia, ligar luzes da sala. Alexia, ligar luzes da sala. Oxi, tinha me apertado. Cinelo, uns tapetes. Alexia, apagar luz da sala. Não é assim. Alexia, apagar luz da sala agora. Alexia. Cheguei no meu quarto, que logo menos eu irei dormir aqui. Eu já tô comprando o resto das coisas ainda. Olha a Alexia aqui, ó. Alexia, ligar o ar-condicionado da suíte. Tudo bem. Alexia, ligar o ar-condicionado da suíte. Tudo bem. Tá ligando da outra. É o que que é o 2, eu acho. Alexia, ligar o ar-condicionado da suíte, Master. Tudo bem. É o do 2. Alexia, ligar o ar-condicionado do quarto. Tudo bem. Tá ligando do quarto lá. Ligar o ar-condicionado do quarto, 2. Quem falou que é assim? Alexia, ligar o quarto. Vai, vai embora. Preguiça de apertar na parede agora. Alexia, desligar a luz do quartinho. Alexia, desligar o ar-condicionado do quarto. Alexia, desligar o ar-condicionado do quarto. Muito livre com as coisas novas que compramos. Olha as luzes. Isso é super. Quem for líder. Isso aqui é a PS5, né? Ih, ela mostra aqui, assim, aqui dentro, assim, aqui, essas luzes, essas coisas, tudo. Isso é a PS5, né? Muito icônico. É isso. Isso aqui é o quarto. E quem se destacar, minha gente, toda semana vai vir pra cá. Olha o teu PS5. Vou explicar pra vocês como é que vai funcionar depois. Aguardem, aguardem. Mas ainda faltam detalhes. Por isso que eu não entrei na casa nova ainda. Vamos embora da casa nova. Logo menos estamos aqui. Alexia, desligar todas as luzes. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu vou feliz pra casa. Sabe que você vai deixar essa Alexia doida, né? Alexia, me escuta mais que é meus filhos. Me obedece todinha, a bichinha. Que loucura é essa? Olha essa casa. Olha essa casa. Logo menos estaremos aqui. Cheguei aqui, ela tá de saída. Tudo bem? Eu trouxe um presentinho pra você. Eu ia levar o todo embora. Mãe, obrigado. Tudo bem, gente? Olha quem veio também. Meu Deus. Tá dando. Vocês estão a onda, hein? Olha, apareceu. Vamos pegar o convite da festa. Meu amor, eu tô estressada com vó. Tanto, cadê ela? Vó, não responde, vó. Oi, vó. Vó, não responde. Deixou minhas caixas, deixou tudo. Gente, eu deixei as caixas, mas vai dar tudo certo. Vai dar, vai dar certo. Já deu. É três dias de aniversário, então tá ótimo. Vai receber até o final. Quem tá me esperando, belíssima, pro primeiro dia, que é a abadá. Tá linda, viu? Gostou. E o cabelo? Pode ver agora, não. Ela vai ficar o beijo, tá? Tá bonita? Tá. Já já o beijo, então. É surpresa. O medo vai tomar banho, aí eu amo. Deixa eu ver logo, vai joga. Não, agora não. Que que eu solto e pra quê? Pra eu ver, mulher. Vai chegar a surpresa, é sério. Deixa eu ver. Se eu soltar, meu, vai ter pena. Eita, que mulher é essa? Ficou um pouco de colorado. Ficou linda. Deixa a mamãe ver de frente, coisa linda. Cadê a Raida, hein? Tá lá no quarto. O dela ficou belo. Grandão, minha filha. Belíssima, viu? Gostou do meu cabelo. Mostra o teu pai. Eita. Caramba, esse cabelo. Ó o rabo de fora. A gente arruma todo mundo. Acho todo mundo lindo, né? A gente sempre é as últimas. O que der. Roubaram foi? Era um pé. Tava aqui nessa gaveta, levaram. Achei um G agora. Aí só o folote. Vai dar certo. Essas roupas que organizam sempre é a última. A sua, mandei fazer um igual a minha. Minha minha nunca fica. Eita. O bichinho, ô meu Deus. A minha foi buscar agora minhas roupas lá. Eu, a mesma blusa da minha. Eu não peguei nada. Ó. Que legal. Tá faltando um relógio no meu braço. Porque tu não vai buscar a tua roupa e a minha, o meu relógio. É. Mas é porque eu não peguei, porque eu não quero ir. Normal. Aí, começou. Se você não for amor, você vai ficar em casa só porque eu vou. Eu sei. Então pronto. Não vou ficar do lado não. 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 Não fiquei pra nada. E aí. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Eu preciso cagar no gente. O que foi que a senhora tá... Eu não acredito não. Paguei pelo trabalho dela, tá? Mãe tava cobrando costura do povo, mãe. Não, não, não. Não cobrou, não. Eu quis pagar. Aí, quando ele pagou, mas dos outros eu comprei. É verdade. Quando eu paguei, todo mundo foi lá e falou. Eu fui primeiro a pagar. 50 reais. Aí depois você não queria pagar. Você depois não queria pagar. Ela deu um pontinho aqui atrás. Só isso aí. Foi 50. 50 reais. Tô chocado com mãe. Hoje é feriado. Eu paguei isso aí. Hoje é feriado. Ele pagou 100. Pagou 100 reais. Não, eu falei. Gente, é real, não é meme não, gente. É real. Aí eu falei assim, aí, tia, pra ajeitar a manga. Ela mais 15. Aí eu paguei mais 15, afiar o QR Code. Você sabia fazer? Achei que a garra brincando. Você sabia fazer? Sabia, não. E a costureira respondendo? Então, pô. O PX queria fiado. Aí eu fiz não, fiado. Mas não se faz, não, mulher. Faz sim. Eu tô... Meu trabalho, meu filho. Eu tô empreendida. A senhora não é costureira mais, não. Eu queria a senhora do trabalho, mãe. Foi, mas eu ia ficar. Porque você tirou do trabalho. E o trabalho de graça expulsou? Ela fez o xifr francisco, mamãe. Não, é verdade. É só o pobreza de francisco e nem o dela. Pois é. A corda dizia assim, 15, 50, 100, é assim. Foi. A madre pagou 50. O PX queria até fiado. Fiado não te fez não. Não, não. Fiado só vai mais em Paraíba. Eu tava ouvindo o que mais fez, eu não. Não, é mesmo. É não, gente. Isso, eu tô com a minha vida, olha o que tem. Eu tô com vergonha. Ela fez o dinheiro aí, viu? Chocado. É que ela tem uma máquina, não, viu? Ela tem um pãozinho, a mulher que não tiver. Mãe, mulher. Eu mando a pensão todo mês, mulherzinha, a mesma. Mas eu sou obrigada, sou escrava dos outros. Meu pico estava... O quê? Meu pico estava lá, eu só fiz 200 contos. Ixi, ela trouxe. Aumentando... Sim, bom, aumenta a minha pensão, pô. Dá uma pico ali, só... Ah, já foi... Ah, agora entendi. Não, eu fiz a mão mesmo. Entendi. Oi. Oi. Só pra vocês tocar, não é? Ó, tu quer ser a sua mãe do filho rico, eu tenho que sair por aí, tá? Isso faz só um toque pra vocês tocar, aquele aqui, ó. Eu preciso de mais. Qual o cara eu não posso não, por quê? Isso, é só o cheiro. É, você vai o sede do povo azul, mas você vai o sede. Eu tô com o tio, eu tô com o tio. Contando pra coleção as pedras. Tô com o... Deu a pedra é quantas pedras? 200. Ah, de 200 reais. É alguma pedra. Mas vai por quê? Porque se tu quer fazer, eu não é de graça. Sou sua mãe, ó. O preço é esse. É. Tô chocado, tá? Quando tu era cobrezinho, tu fazia tudo cobrando. Do jeito que deu, por uma roupa usada. É mentira? Eu não lembro não disso, não. Ah, pois eu lembro. Já foi cobre. Já não lembro. Aí eu fazia como? Como era? Quando não era pro dinheiro, era uma roupa usada. E eu também fazia, até faz roupa pra vocês. E nós estamos aqui, ó. Passando e cobrando, bem caro. Tô bem melhor agora do que elas, graças a Deus. E quero ficar mais ainda. Amém. Todo evento agora ela vai estar aqui, tu sabe, né? Todos. E ela vai trazer uma máquina. Eu vou trazer a maquininha, cola de tecido. Sem problema, viu? E ei, quem não tiver pico, vai trazer a maquininha. Não tem esse cartão, né? Não, e a Gabri caricou no celular. Olha aí, mostra aí. A caricona abertinha. Foi só um caricone. Ela não caricou desse livro. Foi a madrinha. A madrinha chegou com a calça dessa largura. Arroço, dei uma pinça, dei outra. Quanto? A minha ficou folgada. Ai, pois é que vai dar. Ai, tia ficou folgada. Ei, a Gabri caricou. Você não cobrou da madrinha? Faz isso não, mulher. É amiga. Amizade fora a parte. Eu não sou escrava de ninguém, né? Então, já fui. Eu sou a madrinha, filho. Você sabe que todas as costureiras vêm pra cá? Tia, me ajuda, tia. Me ajuda. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quantas costureiras vêm pra cá e cobram pra fazer o sabadá? 16 mil. 16 mil. Ah, pois vocês vão ver que ela vai tá sem isso. Trabalhei de graça. Trabalhei... Por que você tá vendo? Mas a gente, a gente, para pra pensar, a gente dá muito dinheiro ao povo. Tendo um povo que é de... Põe pronto, no próximo fecho de abadá que tiver, você traz as máquinas pra cá. Uma máquina vai ser mais barata do que o que a pessoa vai fazer. É verdade. E já, juro. Deixa eu vou comprar um milho de casa pra alugar e um carro de sete lugares. Com 16 mil? Pucada, festa sua, meu filho. Hoje eu vou pagar 28 mil. E agora, 28 mil. Então, e eu aqui? Eu preciso ocupar a minha conta. Aí eu compro várias casas pra alugar, que é meu sonho. Jogando cheio de pra carro. Jogando cheio de pra carro. Entendi. Só, às vezes? Só. Tô chocada ainda, eu sentei. Mas você não cobra de você, não. Nem de primeira vez. Mas agora, depois desse preço, enquanto eu cobrei, foi parar. Agora que ela soube que comprou pouco. Mas ficou triste. Comprou pouquinho? Era mil por causa da ajuste. E tinha que ter cobrado. Quando diz que é pra Itaú Santos, o negócio aumenta, minha filha. Tô chocado. Balou. Deixa eu ver de perto que eu tô enxergando nada mais. Ficou belo, né? Melhor. Porque bem, velho. Então, obrigado a vocês. Ah, não conhece? Fica quieta agora. Fica quieta. Espero o motivo chegar. Ela tava fazendo cabelo. Ah, agora tu quer ficar aqui. Agora tu quer ficar aqui. E antes eu tava começando a ficar francisco. Entendeu? Amiga, é real. Tu pagou. A gente já tomou a bala todo louco. Falei assim, amiga. Minha calça foi uma linha muito grandona, Denise. Tu faz a linha, que a gente é parceira, né? De escola. Aí ela disse, tá? Ai, seu amor. Vamos fazer? Trago uma pincel, duas pincel, três pincel. Aí eu peguei e fui de novo, né? Ela disse, que vai ser engraçado. Você sabe, né? Aí disse, que mulher? Já me comprou. Ela tá me ganhando tua filha. Best friend for ever. Você vai lá. Ela falou, vou comprar. Deu um pix. E disse, Iago, fala que eu caricou o Denise. Você quer brincar dele, né? Ela veio e ela caricou. Tá na tela. Você é quanto, Denise? E tu sem acreditar. Fiquei chocada. Aí eu disse, você é quanto, Denise? A cara da meliante. Eu mereço quanto? Porque Bernardo... Olha, você é quanto, Denise? Ela disse, eu mereço quanto? Porque Bernardo me deu isso aqui, olha. Olha os cempatos, minha filha. Eita, cabrô. Vem me contar a outra aí. Quanto, Denise? Ela disse, eu disse, dá, vou me dar um galo. Dei cinquenta, é o que tem. Tá, ela tá ótimo. Ela tá passada comigo, esse mulher. Não, não, não. Tá passada, não. Você sabia fazer a filha legal? Vou devolver agora. A filha, vou devolver. Vai devolver a piste? Não. E se não ficou bom pra ajustar? Sim, ela vai ligar. Se não ficou bom, tem preço mais, não é só ajustado e boinha, né? Você não pagou pra ajustar? Eu já ajustei? Sim. Se pode ajustar mais, a bomba hoje é mais. É mais 15, eu não te pede mais. É mais 15, eu não te pede mais. Mais 50. E agora que ela descobriu o preço das costureiras daqui, você vai cobrar mais caro. E tu disse, ela vai trazer as máquinas, quem vai custurar pra vocês sou eu e é mais ou menos 16 mil pra lá. E aí, ela vai cobrar por individual, que eu não vou pagar mais ela não, amor. Ela vai cobrar por vocês e é obrigado quem é da casa fazer com ela. Mas foi pouco, o dinheiro que eu paguei ela foi tudo, sabe? É engraçado, né? O quê? O que eu paguei ela, tu era dela. Não, não importa, importa que tá na minha mão. Olha, prara, prara. Eu vou saber de onde fez. Vou só ser aqui, mulher. Vou só ser aqui, hein? Sério? Eita, vai com a bugarta de todo mundo. Olha ele passar, daí, ó. Ele deu logo, teve que pagar 100, amor. Que ele desgode...